Olá, bom, completar 18 anos é um momento bonito, importante, na vez de qualquer pessoa e importantíssimo também na vida de um equipamento cultural. Os teatros, os museus, os espaços de cultura no mundo, que sobrevivem aos vai e vem do mercado, dos interesses financeiros. Recentemente, lá no Rio de Janeiro, o Ike Batista fechou o Teatro Glória, muitos teatros viram bingos, outros teatros viram igrejas. Então, eu gostaria de saudar, com muito amor, com muito carinho, aos 18 anos do Teatro Módulo, um teatro já muito importante para a cultura na Bahia, não só para quem faz, mas para quem gosta, para quem assiste, para quem vai ao teatro em Salvador, vê espetáculos, a sua grande maioria produzidos por artistas da Bahia. Eu já fiquei em cartaz no Teatro Módulo, um tempão, e tenho muita saudade com o Abismo de Rosas. O Teatro Módulo, vencido, gerenciado, com muita competência, com muito amor, com muita dedicação, com muito sucesso por Vadinha Moura. Eu queria parabenizá-la também, porque nesses 18 anos, acho que ela merece também, 18 anos de trabalho, a gente sabe que não é fácil administrar um teatro. Então, quero dar parabéns não só ao Teatro Módulo, como parabéns à Vadinha, e parabéns ao Módulo. Parabéns a vocês que entenderam que ter um equipamento cultural, que ter um teatro na cidade é uma coisa importante. Não só é uma coisa que valoriza a educação, que é a área de vocês, eu tenho certeza que os alunos do Módulo, que têm acesso ao teatro, vão se formar, vão crescer cidadãos muito melhores do que os que não têm acesso a teatros. Que bom seria se cada escola, se cada espaço de educação contivesse um teatro. E o Módulo tem esse privilégio. Então, parabéns a vocês do Módulo, parabéns à Vadinha, parabéns à cidade de Salvador, que tem um teatro, que tem mais um teatro, que tem vários teatros, que os teatros se mantenham abertos, sempre. E o Módulo é um teatro, que tem mais um teatro, que tem mais um teatro, que tem mais um teatro.